O que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Vivi com o pedaço em você Hoje eu quero te ver Pra me importar O que eu quero De todo o que eu sou muito gostoso Do jeito que você possa dar em hoje Hoje eu quero se você me O que eu quero Se eu te amo que tá chegando Fazendo o seu corpo só pra mim Não sei se era pra esquecer ou lembrar Em mim com o pedaço em você Hoje eu quero te ver Pra me entregar O que eu quero De todo o que eu sou muito gostoso Do jeito que você possa dar em hoje Hoje eu quero se você me O que eu quero O que eu quero Se eu te amo que tá chegando Fazendo o seu corpo só pra mim O que eu quero De todo o que eu sou muito gostoso Do jeito que você possa dar em hoje O que eu sou muito gostoso Do jeito que você possa dar em hoje O que eu quero O cheiro de água que for chegando Tá sendo o seu corpo só pra vir Esse é o resto de nós, a pegada do momento ao vivo E vai pra todo o Brasil E vai pra todo o Brasil E vai pra todo o Brasil